Eu estou contigo pro que ter e que é Meu amor amigo é todo seu, pode até você me chamar Eu te abrigo, você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou Contigo onde quiser me levar Me pega, me leva contigo em teus braços Deixar comigo o que eu faço, todo por esse amor Me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você, onde sua vida faz Você, onde sua vida faz Eu vou com você, onde sua vida faz